Eu já nasci sem direitos Mamãe trabalhava enquanto eu mamava no peito Quando eu aprendi a ler Mamãe decidiu que eu devia saber Agrotóxico é bom pra plantação Filho nem espere, mas não sei a razão Artistas são vagabundos Os empreendedores é que vão salvar o mundo Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a mais Se temos uma vida a menos Eles têm muito dinheiro a mais Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a mais Se temos uma vida a menos Eles têm muito dinheiro a mais Mulher que aborta me enoja Eu vou essa floresta pra poder plantar soja Professores são doutrinadores Quem sabe a verdade são só os meus pastores Quero uma arma pra me defender Ele é destino de mim, só merece morrer Na nova era, vamos se foder Mas o que importa é que tiramos o PT Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a menos Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a mais Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a menos Eles têm muito dinheiro a mais Se temos um direito a menos Eles têm muito dinheiro a mais Eles têm muito dinheiro a menos Eles têm muito dinheiro a menos Obrigado.